MÚSICA 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, hoje temos um assunto aí, pra quem é dono de touro, pra quem quer adquirir, eu acho que as novas nem tanto, né? Mas das modelos 2021 a 2022, que é no caso uma das primeiras que saiu dessa nova versão, que é a minha, né? Que é a 1.3 turbo. Tem algo que tá acontecendo com ela, galera. Mas a gente já vai tá falando sobre isso. Não esqueça, sabe? É uma dica muito importante. Então nos ajude, tá? Nos dê um like, compartilhe. Gostou do nosso canal? Se inscreva no canal, visite, tem várias playlists, projetos de carro, tem Astra, Export, tem vários vídeos da Toro, sabe? Aí no canal, na playlist. Então aproveita pra tá conhecendo nosso canal. É um canal também que tem muitas miniaturas, lojas de miniaturas. É um canal que fala sobre miniaturas e carros, né? É o que a gente mais gosta, né? Carros e miniaturas. Mas é uma ajuda que eu vou falar aqui pra vocês agora. É um detalhe muito importante que tem acontecido com a Toro. Eu acho que não vai ter recall, né? Que chama sobre isso. Eu acho que não vai ter. Eu creio que a Fiat vai atendendo de acordo com a demanda, né? As Toros que for dando esse tipo de problema, eles vão atendendo. Acho que caso a caso. Eu acho que é por aí. Não sei se vai ter recall futuramente sobre isso. Desde o Timão, antes de eu falar, preste atenção. Eu conversei com o pessoal da construcionária e tudo. Foi alertado que foi trocado o fornecedor. Então provavelmente não vai acontecer mais isso. Mais pra frente a gente vai saber. Teve atualizações, tá galera? Do motor. Motor. Outros tipos de atualização de software. Teve bastante coisa aí da Toro. Principalmente aquele caso. Aquela polêmica que estava tendo do óleo. Lembra que estava gastando demais o óleo? Eu até fiz uns vídeos passados aí falando sobre isso. Teve muita gente reclamando. Outros que acho que já pegou os modelos mais novos. Não teve problema nenhum de abaixar o óleo. Então teve atualização disso aí na minha Toro. Vamos ver como ela vai se comportar daqui pra frente. Se corrigiu. A minha, na verdade, galera. Ela, o óleo diminuiu aí do motor, né? Eu vou fazer o quê? Um litro e duzentos. Um litro e trezentos no máximo que abaixou. Então se for olhar, tá praticamente dentro do normal, né? Apesar que o normal aí, motor amaciano, é no máximo meio litro, né? Também abaixou um litro e meio. Tem casos que até o pessoal comentou no vídeo que eu fiz sobre ela. Que eu acho que foi o último vídeo que eu fiz da Toro. O pessoal comentou que abaixou dois litros. Teve um que abaixou três, né? E teve uns que não abaixou nenhum. Então eu creio que é um dos modelos mais novos que já corrigiram esse problema. Mas vamos falar do que aconteceu com a Toro. A Toro ficou praticamente mais de quinze dias na concessionária, né? Tive que pedir carro reserva. Demorou umas duas semanas pra eles me liberarem. Não, acho que foi uma semana pra me liberarem o carro reserva. Foi duas semanas. Acho que foi quase duas semanas, hein, galera? Eu não lembro agora. Acho que foi umas duas semanas que demoraram pra liberar o carro reserva. Aí na terceira semana eu peguei. E já na próxima semana já liberaram a Toro. Já tava arrumada. Bom, vamos falar o que aconteceu com ela. Antes de eu falar, vou mostrar rapidinho como a nossa Toro tá hoje, tá? Como que tá a Toro, Leandrão? Eu sou a Toro hoje. Vou mostrar rapidinho. E a gente já abre o capô e vamos falar do que aconteceu com ela. Ficou mais de quinze dias na concessionária. Galera, do que eu coloquei nela, só mudou os tapetes mesmo, tá? Tem vídeo aí no canal. Os tapetes, eu troquei os tapetes. Coloquei um tapete de melhor qualidade. Que legal aqui, descanso de braço, né? Com porta-copo, ó. Isso aqui é um clássico da Toro, né? O pessoal já conhece, já. É um tapete personalizado, com o nome da Toro. O resto, já tem aí no canal, que a gente colocou estribo original. Colocamos o Santo Antônio. Colocamos o Parabarro, né? O Engate. Então, já são coisas que a galera aí já... Os acessórios que a gente colocou aí, que a galera... Já tem outros vídeos, né? A maioria que acompanha o canal já conhece. Aí, o que tem de novo mesmo é só os tapetes. Olha lá. Escrito Toro, olha que bonito, né? Tapete aí que nós colocamos. Nossa, isso aqui... Não tirei até hoje esse plastiquinho aqui da soleira. Pois a gente... Não sei se eu tiro mais pra frente ou deixo, sei lá. A gente já adquiriu ela zero, tá, galera? Que legal. O T da Toro, né? Escrito no... Nos bancos. Mas é isso aí, galera. De novidade, assim. Não tem nada além do tapete. A gente vai fazer mais uns projetinhos com ela, mas... Mais pra frente eu vejo se eu vou continuar com ela ou não. E aí, se eu faço ou não. Bom, agora vamos falar do que aconteceu com a Toro. Que ela ficou mais de 20 dias parada, tá, galera? Aliás, mais de 15 dias, né? O que aconteceu aqui no motor? Galera, é... Ela vinha com um quadro. Se isso estiver acontecendo com a sua... É... Fique esperto que ela vai dar esse problema. Se não deu ainda, vai dar futuramente. Principalmente as modelos 2021 e 2022. É... Que pra quem não conhece, é um motor 1.3 turbo. De 185 cavalos no álcool. E 180 na gasolina. Ela começou a demorar pra dar partida. Eu achava que eu tinha trocado combustível. Que foi bem na época que... Eu comprei ela. Eu usei, acho que uns 3, 4 meses na gasolina. E na hora que eu comecei a usar álcool. Foi uma coincidência, na verdade, né? Ela começou a demorar pra pegar. Então eu dava na partida. Ela demorava, mas pegava. Demorava, mas pegava. E... Um belo dia... É... Num dia mais frio que teve aqui em São Paulo. Ela não pegou. Fiquei... Dei na partida, acho que umas 5, 3 vezes. Ela ficava, ficava e não pegava. Ficava, ficava e não pegava. O que aconteceu, rapaziada? Deu vazamento nos bicos, tá? Então é uns bicos que vem na Toro. Modelo 2021, 2021. De efeito ós. Não sei se é um lote, né? Ou se é todas desse ano. 2021 a 2022. Mas ela tem esse problema nos bicos. Foi aí onde eu falei no começo do vídeo. Que foi trocado fornecedor. Então não é mais pra dar esses problemas no bico. Vazou todo o líquido de combustível. Arrefecimento, né? E caiu no arranque do motor de partida. E aí queimou o motor de partida. Enfim, não funcionou mais. E ficou... Teve que trocar todos os bicos, né? Com a flauta lá. Trocou os bicos. E teve que trocar o motor de partida. Então é um problema aí que... Ainda bem que deu na garantia. Porque o carro fez um ano agora que tá comigo. Tá com 8.500 km. 8.600. Não chegou nem a atingir os 10 mil. Aí a gente já fez a revisão dela, tá? A revisão dela aqui em São Paulo. Foi bem mais barato que por aí nos outros lugares. Nos 450, nos 500. Então foi... Tem lugares que eu vi aí que o pessoal tá pagando até 600 e pouco na primeira revisão. Aqui em São Paulo foi bem mais barato. Foi na faixa dos 450, aí 490. Você acha que... É, até por 500 reais aí. Dependendo da autorizada, né? Então tem uma variação aí. É bom pesquisar bem antes de fazer a primeira revisão de quem é de São Paulo, tá? A original, eu acho... Não sei. Que eu vi até o momento foi a com o preço mais barato. Pra fazer a primeira revisão da Toro. Não sei outras, né? Talvez pode ter outras mais baratas. Não sei. Então vamos ver como é que se comporta aí mais um ano, dois anos. Espero que tenha solucionado esse problema. E a gente pegou um Mobi. E ele tava com vazamento nos bicos também, tá galera? Um colega meu que viu. Falou, esse carro tá vazando combustível pelos bicos. E esse Mobi era novo, viu? Era um modelo 2023. Tem até vídeo aí no canal. E na minha mão teve uma hora que ele não quis nem pegar. Então é um outro carro que logo, logo vai dar problema. É carro de locadora. Vai dar problema muito mais rápido que deu esse daqui, né? Ele já tava com 6 mil quilômetros. Esse aqui deu problema com 8 mil. Então eu não sei se é um lote. O que que é, galera? Se é todas as touros a partir de 21, do 21, 22, né? O modelo. Não foi só a minha, tá? Eu cheguei na concessionária. Já tinha uma lá com o mesmo problema. Diz que em Manaus já tinha umas 10 lá. 15 paradas com o mesmo problema. Então foi um defeito de fabricação dos bicos, né? Do fornecedor aí da Fiat. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo importante, né? Esclarecedor. Então fiquem atentos. A touro tá muito ruim. Você vai estar insistindo demais pra ela pegar. Provavelmente ela está com vazamento. Provavelmente, tá, galera? Ela está com vazamento aí nos bicos. Vai ter que tocar flauta, bico. Se chegar o caso extremo igual o meu, que vazou tudo lá. Que eu fiquei insistindo pra pegar e não pegava. Vai embora o motor de arranque. Meu, é algo chato assim. Mas ao mesmo tempo, é confortante. Porque a Fiat não tá deixando ninguém na mão, tá? Deixando bem claro aqui. Ela resolveu todo o problema do meu carro. Acho que ela gastou mais de 3 mil reais aí, né? Custo pra fábrica, sei lá. De prejuízo. Mas eles arcaram com tudo. Porque eles têm ciência. Que é algo... Um lote, ou não sei se é os carros de 2001 ou 2022. Com problemas, tá? Deu defeito. Diz que já trocou esse fornecedor. Esse fornecedor não tá mais com a Fiat. Então isso é uma boa notícia, né? E agora a gente vai saber com o tempo, né? Usando o carro, comportamento. E ver o que que rola aí. Se sanou mesmo isso daí. Se não vai voltar de novo, né? Espero que não. Porque, como foi passado pra mim, a Fiat trocou o fornecedor. Então não é mais a mesma marca de flauta. Não é mais o mesmo fornecedor de bicos injetores. Que estavam no começo, quando lançou esse carro aqui. Um ponto 3 turbo, tá? É um outro fornecedor agora. Porque a primeira coisa que eu perguntei. Mas isso aí não vai dar de novo? Não, Leandro. Pode ficar sossegado que foi trocado o fornecedor. Então vamos aguardar, né, galera? Vamos ver aí como é que se comporta essa bela máquina. Galera, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Fui! Tchau!